Bom, no nosso próximo exercício A gente vai trabalhar com as últimas três funções Quais são as funções? É a função soma Que a gente já sabe fazer, que a gente já fez A função soma c E a função soma c São três funções de soma Então imagina que eu tenho aqui uma empresa E ela oferece cursos e palestras E eu tenho aqui o mês de abril E eu tenho aqui o valor de cada curso ou palestra Ok? Vamos lá então Eu quero saber qual é o total de faturamento Então vamos lá Igual, soma Abre parênteses E aí eu vou somar todo mundo aqui Fecha parênteses Beleza, 3550 Então esse a gente já tinha feito Mas agora, por exemplo, eu quero somar Só o faturamento no mês de março Eu não quero somar todo mundo não Eu quero somar só os faturamentos no mês de março Que é esses aqui Que eu vou marcar Esse 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 E esse Eu quero somar só esses Como é que eu faço automaticamente? Eu venho aqui Igual A função agora se chama soma c Ou seja, ele vai somar Só se o mês for março Tá? Então o primeiro passo Eu tenho que selecionar meu intervalo do mês Então aqui ó Vai do B3 até o B18 Ponto e vírgula Qual é o meu critério? O meu critério vai ser março Então vou clicar aqui ó Aqui do lado já tinha aqui Já tinha o mês de março Aqui eu vou clicar aqui ó G2 Ponto e vírgula E agora qual é o intervalo que eu vou somar? É esse aqui ó Do C Do C3 até o C18 Fechou o parênteses Igual 920 Vamos colocar tudo 100 aqui Só pra gente ver se tá legal 100 100 100 100 100 100 100 Então dá 600 1, 2, 3, 4, 5 Perfeito 600 Ok? Veja se eu mudar aqui Esse março para janeiro Por exemplo Ele já muda Tá? Por quê? Porque eu coloquei esse mês aqui É o mês que a gente pode ficar alterando Sem precisar mexer na fórmula Tá? Porque a equação Tá seguindo O G2 O que eu colocar aqui Ele vai fazer Tá? Agora Agora se eu quiser Veja Esse aqui é uma soma Utilizando um critério Então se eu quiser agora Fazer a soma Utilizando dois critérios Por exemplo Eu quero somar O faturamento do mês de março Tá? Mas somente Desse curso aqui O SMEF Studio Esse curso que tá aqui Coloquei até aqui Quero somar somente Esse curso aqui No caso então Vou marcar aqui Seria esse Mas é março Vou até mudar esse aqui pra março Que eu já marquei Março Esse SMEF Studio Março Esse SMEF Studio Março Esse Abril não E só Então eu vou somar Eu quero somar Somente esse Vou colocar 150 Aqui nesse 150 150 Ok? Então vai ser esse Mais esse Mais esse Tá? Vamos ver aqui então Igual Agora eu soma 6 Soma 6 Então primeiro Eu vou colocar O intervalo da soma Tá aqui Primeiro intervalo da soma Que é esse aqui Do B3 ao B18 Ponto e vírgula Aí agora eu vou colocar O primeiro critério Que pode ser o mês Por exemplo Ó O mês Tá aqui É o intervalo Do mês Ponto e vírgula Eu vou marcar aqui ó O G3 Ponto e vírgula Que é o mês Aí agora o segundo critério Critério É o curso Então marquei o intervalo Do curso Ponto e vírgula E agora eu vou aqui Marcar o curso Vou usar aqui essa célula aqui ó SMEF Studio Aplicações na engenharia Ponto e vírgula Parênteses fechou 450 Que tinha que dar ó 450 450 450 450 Ok pessoal Bom Vamos lá 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 Vamos lá